Música Elas são vitoriosas! O sorriso no rosto é de quem venceu o câncer de mama. Nesta quinta-feira, o Palácio Piratini ficou cor-de-rosa. Na passarela, servidoras que tiveram câncer de mama. Música Durante o evento, o Coral da Fase apresentou a música Tema do Outubro Rosa. É Outubro Rosa, vamos apoiar! O governador José Ivo Sartori destacou a importância do engajamento de todos na campanha do Outubro Rosa. A mobilização é fundamental para que essa campanha tenha sucesso e o combate à doença seja cada vez mais eficaz pela conscientização e pela mobilização. Quanto mais informações e quanto mais alertas a prevenção ao câncer de mama forem divulgadas, maior será o número de mulheres que salvarão a sua própria vida e darão alegria para a sua família. A secretária do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, Maria Helena Sartori, ressaltou que é possível sim vencer o câncer, principalmente quando o diagnóstico é precoce. A campanha de lembrar as mulheres de se cuidarem, de fazer o autoexame, de fazer suas mamografias quando necessário é muito importante. Mas importante também é mostrar essas mulheres que venceram a doença e que estão aí lutando na vida com amor para servirem de exemplo as outras mulheres que estejam passando por esse processo de ver que é possível sim vencer a doença, que é possível a gente sobreviver, viver mais. E eu acho que o exemplo dessas mulheres é para isso. Eu gostaria de dizer para essas mulheres todas que estão aí, se amem, se cuidem, se valorizem acima de qualquer projeto de vida, primeiro olhe para si, se cuide, vá ao médico, qualquer sinal que vê que não está bem, procure, porque você está em primeiro lugar, você existe, você é real e você tem que se amar. Obrigado.